A dica de hoje é pra você que está buscando um painel sublimado e que não precisa de estrutura. Você conhece? Esse é o painel Abre Fácil, que não precisa de estrutura e abre em apenas 2 segundos. Vejam só como que funciona. Olha só essa sacolinha linda, primeiramente, vejam só. Estampa que o cliente escolheu e eu vou mostrar pra vocês. Não precisa de estrutura, olha só a abertura dele, pessoal. Que coisa mais linda. Olha, mede 1,55 de diâmetro, ele é redondo, tem uma alça pra você pendurar. Olha só, que lindo. E é muito fácil pra fechar. Rafa, coloca aqui pro pessoal um vídeo mostrando como que pendura esse painel na parede. Mostra pro pessoal como é prático. Você só precisa de um preguinho na parede ou até um ganchinho com fita, que existe também. Vou colocar uma foto dele aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, pra vocês verem a facilidade que é esse painel. Mas agora eu vou mostrar pra você como que fecha. Olha só, gente. É muito simples. Você fecha assim fazendo um 8 e depois mais um 8. Olha que simples. Muito compacto. Você pode levar pra qualquer lugar. E o diferencial é que ele vai nessa sacolinha personalizada com o mesmo tema. Eu tenho alguns modelos aqui com temas diferentes, como dia das crianças. Inclusive você pode fazer com o logotipo da sua empresa e colocar pendurado na recepção. Tem muitas clínicas e escritórios que utilizam e fica super bonito. Você também pode fazer temáticos como esse daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês e vou aproveitar para abrir um. Lembrando que pra você que tem estrutura redonda, você também pode adquirir e prender na sua estrutura de uma forma muito simples. Fio de nylon pendurado na sua estrutura também dá certo. Vamos abrir mais um pra vocês verem como que é simples. Olha só que lindo esse painel, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês como é simples de lavar, porque também é lavável. Pessoal, pra você lavar esse painel é muito simples. Primeiramente você encontra uma aberturinha aqui na costura. Nós já encontramos a nossa, está na parte de baixo. E eu vou pegar a haste, né, essa fibra de vidro, né, ó, que é super flexível. Já desencaixei aqui, ó, já desencaixei e vou levá-la até a aberturinha pra sair a haste e poder lavar o painel. O painel é muito simples lavar, lavar com sabão neutro e colocar no sol. É muito simples. Vem você também, porque eu tenho certeza que você vai amar esse painel sem estrutura. Chega de estrutura. Pra você que quer praticidade, trabalhar com pegmonte aqui na Grafstock, você vai amar o Abre Fácil. Gente, lembrando que pra você comprar esses painéis suplimados, personalizados, eu te sugiro chamar no atendimento pelo WhatsApp. Vou deixar o link de todos os nossos canais de atendimento, mas indico o WhatsApp pra esse tipo de painel. Inclusive nós temos combos com valores incríveis, se você está vendo esse vídeo em março de 2023, tá bom? Vem você também, não deixe de curtir esse vídeo, comentar, sugerir novos vídeos e acompanhar nas redes sociais, tá bom? Espero você. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.